Música Irmão, a parada é o seguinte, a parada é o seguinte, é natal, não é natal, camisa do Brasil? É natal, é natal Tu quer ganhar dinheiro, irmão? Quero, quero, quero Então tu tem que fazer um trampo pra mim Qual? Você vai fazer, você topa qualquer coisa? Topo, topo Eu vi dinheiro aí Então sobe aí, sobe aqui Demorou então, você topa qualquer coisa, né? Qualquer coisa Eu acho que eu vou deixar, eu vou fazer esse cara de trouxa, na moral, velho Vou ser muito Zé Ruelo, na moral, velho Pô, isso aqui é coisa de trouxa, na moral, que eu vou fazer agora, velho, na moral Irmão, tu quer ganhar agora, vai lá, dezão, dezão, então Agora, aonde? Dez mil, dez mil Demorou então, calma Como que é seu físico? Sou forte, sou forte Você é forte? Pra caramba Mas como é que é? Você consegue pegar muito peso, musculação, essas paradas? Sim, sim Caminha, é... Corre, o que que é? Cara, eu já fui deserto, tu sabe? Você já foi deserto? Já, já Ah, então tu sabe sobreviver, pô? Sei, sei Ah, então tá safe, caralho Calma aí, calma Ah, por que que eu vou fazer isso, mano? Calma Encosta naquela árvore ali, ó Naquela árvore ali, atrás ali, ó Que tem um matinho Aqui, aqui, é, aí, é isso Então sua missão é a seguinte, irmão Tu vai ter Dez minutos Pra ganhar dez mil E eu vou estar te esperando lá na garagem Aquela lá, hein? Vai, hein? Começou Ah, caralho Ah, isso é muita coisa de trouxa Não tem como, não, velho Deixei o cara no meio do nada, doidão No meio do nada, mano Onde que o cara tá, velho O cara tá no fim de mundo, velho Vai ter que... Até ele chegar lá Eu nem vou estar lá mais, velho Tu é bem físico, é ex-atleta Que que é? Sou bodybuilder Você é bodybuilder? Então essa missão é pra tu, caralho Fala mais alto, hein? Parece que você tá morrendo, porra Eu trabalhei na porra da missão do Maromba, tá ligado? Ah, isso, cara É esse tipo de cara que tem que fazer essas missão, porra O cara é bravo O outro correndo ali ainda Como se eu não fosse O cara tá correndo ainda, velho Encosta no poste ali No poste, no poste Mais um idiota Por que que eu tô fazendo isso, cara? Ah, agora eu vou falar Pra ganhar dez mil Tu tem dez minutos pra chegar lá Eu tô te esperando, hein? Eu vou morrer, velho O cara fica parado sem reação, velho Que missão mais idiota, cara? Por que que eu tô fazendo isso, velho? E eu não quero parar Porque eu vou correr aqui E o cara vai tá correndo ainda, mano O cara tá correndo ainda, velho Calma aí, o que que cê fez? Sete anos de natação Sete anos de natação Três de vôlei? Dois de vôter sal Pô, então tu tem um físico do caralho, doidão Do caralho Pô, então tu tá preparado pra missão Só perco pro Leostronda O que é isso, cara? Então tu tá preparado pra missão, cara? É você mesmo É o que? O cara ali, doidão, tá esperando Tu vai ter que... Cê tem 10 minutos pra chegar lá na garagem Que eu te peguei Começou Eu acho que ele ia me xingar Que isso, cara? Que coisa idiota que eu tô fazendo Esse cara pediu carona lá pro porto, mano Ah, eu vou levar esse cara lá na casa do caralho Pra ele ir pro porto a pé, mano Na moral, velho Ô, irmão, posso fazer um trajeto rápido Diferente aqui? Que minha mina tá me chamando pro negócio ali Só tem que dar uma olhada ali Demorou, demorou Rapidão, rapidão Fica aqui, só pra pegar ela rapidão Fazer uma parada Rapidinho, rapidinho Aí, valeu Eu vou morrer, velho Eu vou morrer, na moral, velho Esse cara Ele falou assim Pô, menor Ele tá um pouquinho longe, velho Ah, caralho Isso é muito bom, velho Olha aí Eu não tô gostando disso aqui não, hein Ai, eu tô achando incrível Isso tá muito errado Esse negócio de grau 1 aí Grau 1 E ela tá ali, olha lá Cara, isso vai dar muito errado O que que a gente tá aqui Dá pra atropelar e meter o pé Tem uma galera ali Tá uma galera ali Dá pra atropelar e meter o pé Pera aí, pera aí, amor Pera Ah, tá Tá ligado que todo mundo que tá ali Vai saber que tu piso não vai funcionar Aí, ó Tá vendo, ó Olha o rolê que você tá me levando, ó Eu, foi tu que entrou nessa merda Aham Tá Caralho Calma Vamos ver Tô nervosa com essa merda O que que a gente tem que fazer aqui? Eu tô achando que é muito errado, velho Que você vai piorar meu lado aqui dali, velho Mais? Então, e aí? Eu desço, eu volto Te garante que essa batãozinho vai funcionar? Ah, eu garanto Mesmo se tornando mestrado no bagulho? Então Então, se por acaso o bagulho não funcionar mais E a gente ficar pobre A gente pelo menos vai estar junto É sobre isso, então Não é o que importa, porra Mas você acha que o ruim é só o de ficar pobre? E se o azar? O azar no amor E aí? Aí quem tá fodido é tu, né? Que vai estar solteiro e sem pinto O que que é isso? Essa chegada desse jeito? Quem é que chegou aí? Atropelou todo mundo, velho Mano, é vocês que chegaram, não Atropelou todo mundo, doidão Não, o paizão entrou em ti, né? O paizão entrou em mim, o caralho Amor, foi tu que aceitou Mas sem saber, porra Ah, velho, tá foda Caralho, velho Tudo isso por conta de um pinto Então, velho Mas só por causa de um pinto Porra, tá me tirando, né? O que? É o meu, caralho É também que eu não tenho, porra Tá bem É contigo, Dibio Ó, dos males Ó, se der ruim A única coisa que tu não vai poder fazer na vida É me largar Porque ninguém vai te querer sem pinto Vamos, gostei da ideia Vamos fazer teu pinto parar de funcionar Cara, que isso? Ah, que ideia é essa? Ah, eu sou psico, velho Ah, caralho Fica abaixadinha aí pra sempre Ah, cola é, velho Bora Decidido Tá decidido Decidi, vida Uma ótima escolha Muito obrigado por decidir aí, tá bom? De nada, eu te amo, cara Muito obrigado, eu também te amo Eu também te amo Aparentemente eu só usar a boca agora, né? De boa, continuar usando Ai, que delícia Não vou já ruim, não Ai, não sei, tô suando Tá suando? Tá suando? Sim Eu tinha que estar com nervoso aqui, caralho Por quê? Porque Eu tô me sentindo bem melhor agora Pelo meu pensamento que eu tive Entendi, entendi Entendeu? Aham Qualquer minazinha fã Chegar perto de ti Eu já vou chegar assim Ai, moça Oi, tudo bom tudo Ai, tu é fã dele Aham Saber que o pinto dele não funciona? Pronto Caralho Entendeu? Ué, velho Aí é foda, hein? Eu tô voltando Eu vou voltar, na moral Não Não, não Isso aí não pode não Isso tá errado Eu sou muito inteligente, cara Melhor coisa pra tu entrar pra essa religião, vida É, sim Vou ficar segurando isso aqui, velho Ninguém vai arrancar isso aqui não, velho Vou ficar segurando Isso aí, menor Vou ficar segurando, filho Tá doido? Vai que alguém tenta tirar isso aqui Esconde o batomzinho que ninguém vai ver Ah, eu tô escondendo Nossa, eu não me ajudo em nada, né, velho Caralho Pode crer É isso, é isso É apelido carinhoso Carinhoso Esse apelido é horroroso Batonzão, grandão É, aí sim, cara A moita ali, ó Já vai antes Que depois tem que ir com a mãe, não Calma, calma Deixa eu... Tem que esconder, tem que esconder Irmãos, irmãos O que é isso, velho Crias do paisão Estamos hoje Celebrando um momento muito especial para Tonhão da Silva O momento onde ele vai upar o nível dele e ganhar um buffer de 2x Se tornar um grão mestre e ser batizado pela promolescência eterna Ô, calma aí, o que que é? Eterna? Espero que todos vocês... Não, 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 calma aí Tô falando que a mão pra trás Espero que todos vocês prestem atenção Esse é um momento muito especial para a vida desse jovem Sim Ainda 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 Mas que ela tá gostando, velho Desculpa, vida Salva teu filho da perdição e do caminho tortuoso para a esquerda Tira dele todo o espírito de promolescência Tira, tira, tira Sobre ele o seu cajado É, o que? Não Para que ele nunca chegue a se desviar do caminho da palma alemãe Que isso? Não era pra tirar, dona Agora... Faz com que seu peru conheça o descanso eterno Não Coloca sobre ele o seu saco de riquezas Negativo Negativo Não Agora venha para as águas, irmão Não deixarei Não deixarei Que a paudurecência prevaleça Que a paudurecência prevaleça Só tem que repetir, senão não funciona O que é que eu tenho que falar? Não deixarei Não deixarei Que a paudurecência prevaleça Que a paudurecência prevaleça Sobre minha vida Sobre minha vida Ainda que eu ande pela sombra da ereção Ainda que eu ande pela sombra da ereção Não temerei dureza alguma Não temerei dureza alguma Pois tu estás comigo Pois tu estás comigo Hoje Hoje Me entregam os teus cuidados Me entregam os teus cuidados Penetre em meu ser Calma aí Que que é? Ih, que papão, hein Penetre em meu ser Penetre em meu ser Profundamente Que isso aí, ó Que isso? Profundamente E esteja sempre comigo E esteja sempre comigo Ainda Ainda A partir de agora, irmão Declaro que O seu cria Tonhão da Silva Está oficialmente Batizado Antes era apenas Um apóstolo Hoje Como grão-mestre Ganhando assim Um buff de 2x Em todos os benefícios Ainda Era um titã de água Palmole, bunda dura Tanto bate Que é tecfura Não, não Isso não Tá doida Vai, meu braço Celebramos aqui Hoje Irmãos O nome dessa celebração É A morte do meu pau Que isso, velho Estamos celebrando Não, ó Você falou que Que ia ter Tá ligado Que o seu pagasse É que conseguia Isso aí É nossa conversa Ah, tá, entendi Entendi Tenta aí E vai até virar Cachorro? Sei lá Como é que eu chamo ele Pra acordar Batonzinho Esse apelido É errado demais Não é bom Achei que tu gostava Porra, batonzinho Acorda, tigrão Aí, agora sim Bora, tigrão Vem, meu garotão Vem, vai Vem, garotão Acorda Acorda, garotão Vem Não tá adiantando muito, não Falando Não adiantando nada Uma coisa que ele gosta Aí, ó Deixa eu ver Nada O que você fez comigo, doutora O que você fez comigo, velho Apenas bênçãos, irmão Se quiser Posso Quer pagar Se quiser Pra aula de árabe Tem várias técnicas Hum, interessante essa daí E a técnica ondular Que é Isso é um exercício que é feito É feito constantemente Todo dia de manhã Você acorda e faz Alalalalala Todo dia? Essa é a ondulada. Tem a giratória que é laulau. Não, a giratória não. Aí ela falou que não. A giratória não. Eu tô achando que quando eu mato a freira, acabou o feitiço. Tá armado? Taca na água. Não, a gente tá... Calma, calma, freira. Calma. A gente é muito brincante. A gente tá só falando umas coisas aí. Gente, adora brincar. Já que meu namorado acorda e nem fala comigo, porque deve me odiar. Ué, eu acabei de vir pra cá. Eu tô mandando mensagem. Não entendi nada. Ué, 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 como assim, cara? Eu te liguei, tu que não atendeu, ô... Mulhinha. Já tô indo aí, já tô indo aí no local. Eu até tentei ligar, ela não atendeu essa trouxa. Vambora, vambora. Vê que lugar é esse aí que ela marcou. Porra, longe pra um caralho, hein, doidão. Você não vai se jogar, não, né, carai? Ué, ué. Isso é jeito de falar comigo? Ué, ué, ué. Você chegou andando pra lá, carai. Tu tá... Tu vê legal. Tô com um doutor. Mulhinha. Mulhinha. Oi, amor. Oi. Como é que você tá? Tô brava. Tá brava? Por que que você tá brava? Boladona. Por que que tá bolada, carai? Palma pra gente resolver. Não pode não falar comigo. Eu te liguei. Eu te liguei. Tu não atendeu. Eu perguntei até seu irmão, carai. Eu depois liguei pro seu irmão. Para de falar assim comigo. Eu não falei nada, carai. Vamos conversar. Fala aí. Vem cá. Tu conhece esse lugar já, né? Esse lugar aqui? É. Acho que eu vi uma vez só, mas não tô lembrado não. Então, esse é o segundo lugar que eu mais gosto da cidade. Aqui? Sim. Ah, tá. Agora eu tô conhecendo a cachoeirona aqui embaixo de nós, né? É. Ah, pode crer. Pode crer. Ele é bonita. Ele é calmo. Então, eu queria conversar contigo sobre uma parada aproveitar para te dar o teu presente. Pode ser? Pode ser, pode ser. Tá. Eu fiz uma coisa que é só nossa, que deve ter ficado bem ruim. Mas, é para complementar o presente. Já que tu fica sempre me enchendo o saco. Hum. E eu namoro para isso, para tu me tratar mal e eu te tratar fofo, né? Seguimos. Ah, tá. Então eu só te trato mal, né? Sim. Ah, tá bom. Mas dessa vez eu não vou ver o latocão. Eu gravei aqui no meu telefone. Você gravou? Eu pedi a ajuda de um amigo meu. Aham. Ah, deixa eu ver. Tá. Tu escuta e depois eu falo, tá bom? Tá. Você sabe que eu vou comentar sempre que eu presto pouco. E você já enrolou muita gente. Tenta de novo. Nem chega tão perto. Vai ser perigoso eu e você se um beijo der certo. Mas você chegou, um beijo enrolou. A noite passou e a gente acordou olhando para o teto. O nosso reflexo sem roupa. O peixe morre pela própria boca. Como é que faz? Quando nenhum dos dois é flor que se cheira. Quando a malandra se apaixona na mulher. Agora que eu tô vendo um idiota deitado ali, ó. Foi sério que era pra ser brincadeira. Como é que faz? Quando nenhum dos dois é flor que se cheira. Quando a malandra se apaixona no tranqueira. Quando foi sério que era pra ser brincadeira. O que era tudo quebrou em direita. Nossa senhora, hein? Tu viu? Tá virando profissional. Tá virando profissional, hein? Sim. Já arrumou até dupla que houve uma voz diferente aí. Tu viu? É, ficou bom. Essa musicona aí. Tu sabe o porquê dela, né? Eu sei, lógico que eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Mas só antes da gente continuar aqui. Você conhece isso aqui que tá no meio da moita aqui, né? Porque tem uma pessoa ali. Ah não, velho. É isso que não pode. Eu tô vendo o cara ali, ó. É alguém ali, não é? Ô vida. Hum? Tu tá sem plantinha? Não, eu tenho planta. Só que a minha planta é bem detalhada. Então eu consigo ver, tá ligado? Ah, eu não tô vendo não. Achei que tava bem bom. Era pra me ter ignorado isso. Fica quieto sem garoteiro, caralho. Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá. Vai. Eu acho que eu sei dessa música, caralho. Sabe mesmo? Eu acho que eu sei. Você esqueceu, caralho? Foi até a última letra que você botou lá? Que você escreveu na parede. Sim. É, eu sei dela. Foi a primeira música que você falou também, quando a gente começou a namorar. É. Eu lembro, eu lembro. Eu tenho uma memória boa, porra. É? Sim, sim. Entendi. Eu vou perguntar qualquer coisa que eu te respondo. Uhum. Vai ter muita pergunta depois. Vai ter muita pergunta. Aham. Tá. Tá. Deixa eu continuar. Continua, vai. Então, a gente namora já faz um tempo. Correto. A gente mora junto já faz um tempo. Correto. A gente trabalha junto, ilegalmente, já faz um tempo. Sim. Eu te amo. Eu também. Ótimo. Que bom. Isso é muito importante. É. É. O meu irmão gosta de ti. Sim. A minha família gosta de ti. Correto. A gente é um casalzão da porra. Pra carai. Não é, não? É o melhor que tem. Tem algum alguém que é melhor? Não. Então, pronto, carai. Eu conheço. Eu conheço vários. Não tem, não. Ó. A gente é amado por muitos. Exatamente. Mas odiado por alguns também. Ah, normal, né? Faz parte, né? Faz parte, né? Jesus agradou todo mundo. Por que a gente vai? Então. Hum. Mas eu acho que a gente tá mandando benzão. Tá bem, acho. É. Mas eu não sei. Eu acho que tá faltando alguma coisa ainda que tem que ser planejada pra algum futuro, saca? Você acha que tá faltando alguma coisinha ainda? É. Também acho. Eu não sei. De repente, sei lá, a gente poderia começar a pensar no futuro, saca? Hum. E daí, com isso. Hum. Hum. Queria perguntar se talvez, assim, por acaso, se tu não tiver compromisso daqui um tempo. Entendi. Não aceita se casar comigo, tá ligado? Por um acaso? Sim. Só se não tiver nada pra fazer, sim. Hum. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Calma. Deixa eu pensar. Eu trouxe uma flor. Você trouxe uma flor? Eu tô vendo. Sim. Pra impactar. Entendi, entendi. Levanta ela pra me ver mais de perto, caralho. Eu não consigo. É pesada. Você tá com a mão congelada? Sim. Ah, sim. Entendi. É a idade. Então, faça de novo a pergunta, fazendo um favor. Tonhão da Silva. Hum. Quer casar comigo? Sim. Sim. Ai, que lindo. Ai, que amor. É isso, porra. É isso, porra. É isso, porra. Aqui, ó, vida. Te trouxe aqui, ó. Por que que você me trouxe? Tu sempre me deu flores e ursos, né? Ai, ó. Deixa eu usar meu ursinho aqui, ó. Agora tu arruma uma aliança pra usar. E tu também, né? Sim. Eu preciso ver isso agora. Então, calma aí, calma aí. A gente não deveria ter outra aliança? É que, no caso, eu não consegui roubar a geleria ainda, mas vai ter. Gente, pode sair daí. Ele já viu vocês. Ele já aceitou. Já passou um crime. Vocês perderam totalmente. Ah, porra. Tá, porra. Ué, mas... Tá com delay isso aí, ô. Caralho. Puta que pariu meia hora depois, caralho. Muito bom. Vocês estão muito bons. O tempo de vocês é perfeito. Obrigada. Nada. E agora tu te comporta que tu é noivo de uma bandida. Ah, e você também, cara. De um bandidaço, caralho. Qualquer coisinha, todos sabem que a navalha passa no pescoço, né? Entendi. Não, não sei. Mas de quem chegar perto. Porque nós é bandido, tá ligado? Comprar na aliança. Comprar o cara. Vou gastar dinheiro com a aliança. É caro pra caralho. É isso. Quero a mais cara da loja. Você quer a mais cara? Qual o modelo? Sim. Qual o modelo que você quer? É... Ouro branco. Ouro branco? Como é que é isso? Ele é prata? É, ela é tipo de prata, só que é ouro branco. Uhum. Qual é a dimensão do dedo? Porque esse dedo seu aí... É... Não, bate esse dedo, meu deus, velho. Esse dedo é feio pra caralho. Caralho, na moral, velho. O dedo esquerdo dela parece o DGT, mano. Dedo esquerdo. Dá o tamanho da cabeça. Eu já dei um tiro no dedo e nada ainda. O mesmo tamanho, velho. Caralho, vida. A gente vai casar, tu tem ideia? É, você tá vendo? Aparentemente nós fazemos aquele casamento de antigamente, né? Como assim? É... Só tem o ato depois que casa, né? Pode crer, né? Eu escolhi esperar. É isso, porra. Isso que não pode... Ai! Calma. Pra quem não viu na live, eu dei esse carro aqui pra ela. Ó, eu tô te falando que você não botou suspensão. Esse carro vai capotar, velho. Esse carro vai capotar, eu tô ligado. Eu falei pra você botar. Bota suspensão. Já, já vem. Já vem. Eu botei. Eu botei. Tô, tô. Ar. Que suspensão ar, o quê? Vou botar esportivo. Vai lá, faz a curva rapidão aí. Vai lá, vai, vai. Vai. O carro já tá levantando. Eu vou trocar. Aham. É agora, é agora, caralho. Fica de olho aí, hein. Fica de olho aí, hein. Tá no horário do almoço, né? Que hora que é aí? Bate, olha o relógio aí. Que hora é? Meio de 50. Meio de 50? Sim. É agora. Daqui 10 minutos eles tão voltando, hein. Fica olhando, fica olhando. Cuidado. Como é que é ouro branco? Fala, fala rápido. Como é que é? Ele é branco. Ele é tipo prateado. Ele é tipo prateado? É, só que ele é de ouro. Tu vai ver, ele brilha muito. Ele é um branco mesmo. Entendi, mas tem que ter alguma coisa em cima? Sim, uma pedra gigante, né? Pelo amor de Deus, mano. Será, velho? Sim. A maior que tiver. Não precisa de pedra em cima, não. Precisa. E o teu liso, ouro branco liso. Por quê? Porque pedra é feminina, esquisito. Então achei, acho que eu achei aqui o número dele. 17. Nossa, olha o valor. 8.955 dólares. Será que é esse? Um. É um só. Agora o outro do lado da direita, ele tá 8.245. Não, mais caro. Você quer o mais caro? Sim. Ah, não é uma coisa... Você acha que tem que ser mais caro que isso? Ah, eu mereço. Não mereço, não. Merece, merece um de um milhão. Vou tentar achar aqui, calma. Que lindo. O que eu tô vendo aqui, ela tem uma pedra no meio gigante, tá ligado? E a outra é lisa do lado. Então é essa, pô. É um conjunto? É um conjunto. É um conjunto. É esse, o meu e o teu. Exatamente. Então eu vou quebrar aqui agora. Fica de olho. Tô cuidando. Tô ouvindo barulho, demora não. É assim mesmo, tá? Porque o vidro é meio que blindado, eu tô quebrando. Caralho, vou quebrar o pé de cá, mas esse vidro não quebra, calma. Sério? Se der uns tiros. Pô, aí tá dando de doida. Calma aí, pô. Aí, consegui, consegui pegar. Bora, bora. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Uh! É isso. Vai, caralho. Bora, 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 bora. Aquele cara nem tá com nós, eu mandei vir embora, porra. Como que tu se sente? Como assim? Estando noivo da mina mais gata e braba da cidade. Ué, eu me sinto feliz, caralho. Entendi. Tem a pessoa mais linda do meu lado. E vai ficar mais tempo ainda do meu lado, entendeu? Sim. Pra sempre agora, né? Porque casamento é pra sempre. É, a gente ainda não casou, tá noivo, mas sim. Que? Como que é? Calma, ué, ué, ué. Ué, tá errado? Ai, meu Deus, se o meu casamento estiver nesse relacionamento tóxico, não vai dar. Eu vou pedir separação. Que isso? Pediu casamento agora, tu quer separar? Tô pensando. Pra ser teu padrinho. Ah, padrinho? Sim. Ah, vamos ver, vamos ver. Tem, tem que ser, tem que ser o Bill, né? Tem que, né? Tem que ser, né? Tem que ser, né? Aquele cara, ele já tem idade, que é idoso. Já é idoso mesmo, caralho. Entendi. Eu pensei até em chamar ele como um padre. Acho que ele de padre vai ser bom, velho. Não ia ser ruim, não? Então. Nossa, tem muita coisa pra pensar. Exatamente. A festa. Exato. A lua de mel, graças a Deus. É isso aí, isso aí é o mais importante. Porque tu tá ligado, tem que consumar o casamento. Isso é o mais importante também. Senão ele não vale. Exatamente. Trocar de nome? É, tem que colocar o sobrenome, né? Ah, tá. Tu quer casar comigo de mentira? Isso daqui é vida real, porra. Caralho, então vai ser Clara Carvalho da Silva. Não precisa trocar de nome não. Precisa, agora eu gostei. Agora eu gostei. Agora sim. Ainda bem que você lembrou. Ah não. E o meu? O meu não muda não, né? Muda sim. Não muda não, não muda não. Muda sim. Meu Deus. Como é que vai ter? É que eu acho que hoje tá tudo muito pra frente. Dá pra escolher qual que vem antes ou depois, não é? Tipo, fazer... Eu acho. Então você vai ser o quê? Da Silva Clara Carvalho? Não, idiota. Cadê? Entra aí. Ai, Deus do céu. Então, a parada é o seguinte. Não. Mas é o seguinte. Dá pra pegar aquele carro ali. Sim. O banco tá torando e nós chega ali de fininho, tá ligado? Sim. Será que só tem aquele? Não deve ter mais por aí, mas aquele ali tá dando bobeira, tá ligado? Tá, calma. Calma, para o carro. Vamos descer e ir devagarinho ali escondido ver. Meu Deus, amor. Isso aqui vai dar muito ruim, velho. Não vai, confia. Calma. Mas é bom nisso. Calma. Calma. Vamos tirar devagarzinho. Vem, vem, vem. Vamos tirar devagarzinho. Vem, sem ninguém ouvir. Vem, devagar, devagar. Calma aqui, bandido. Aqui, 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 ó. Pega o carro, pega o carro, caralho. Quer carona? Entra na história. Pega a carona, pega a carona, caralho. Rápido, rápido, porra. Rápido, rápido. Rápido. Polícia tá vindo não. Não, vai rápido, vai rápido, porra. Vai, vai, caralho. Vai, porra, vai, porra. Vai, vai. Vai, caralho. Mas pega esse, vai. Vai, vai, caralho, vai. Não ficou aberto. Calma, calma. Pega esse. Calma, calma. O que a gente vai fazer? Ele tem que levar esse. Leva esse aqui, então, vai. Calma. Ah, caralho. Aqueles caras estavam roubando banco, será? Sim. Pra ninguém ver vocês, caralho. Meu Deus, vocês não valem ideia do que aconteceu aqui, velho. Como é que é a situação? Melhor legenda da vida? Quero ver, vai. Taca. E eu vou ler em voz alta. Ah, então tu vai. Vai. Eu quero ver agora. Posso ler não? Sim. Lógico que eu não posso ler. Eu não sei ler. Sabe sim. Faz postagem no Insta agora. Não sei né não. Não sei não, né? Não sei não, né? Não sei ler. Vagabundo. Ah, eu esqueci, né? Calma. Ah, obrigada. É, eu tinha que comentar, né, pô. Entendi. Eu tinha um pó de escrita. Você vai dar uma voltinha perto da civil pra ver se não tem cara abandonado por lá. Fiquei junto, Nico. Se não tivesse comentário não seria eu, cara. Tem essa bombinha aí, porque é verdade. Nossa senhora. Fala. Eu te amo. Eu também te amo. Tá? Tá. Pode crer. Pode crer. Aham. Pode crer. Pode crer. Tá querendo voar? Sim. Você vai voar então? Não, não, não. Qualquer coisa contigo. Não, aqui não. Não. Se tivesse, ó, apertando a buzina. Se não o carro ia voar mesmo, filho. Como assim casar diferente? Ué, todo mundo não casa de terno e vestido de noiva? Hã? E se a gente casar com o uniforme dos melhores times do mundo? Carai. Bravo, não? Na moral, na moral, velho. Você tem umas ideias, velho, que às vezes... Sim. Cara, é melhor ficar quieto. Eu sou boa, cara. É, cara. Pra caralho, velho. Imagina descalço, camiseta do Mengão. Exatamente. Caralho, velho. Com a mochila da polícia nas costas quando tivesse que acabar de roubar. Nossa senhora. Um buquê de dinheiro. Exatamente. Eu entrando mascarado. Nossa senhora, cara. Tá, porra. Com 38 na mão. E com o drizinho na cintura. Ameaçando o padre. O padre. Tá ligado? Comemorando com os tiros pra cima. É isso, porra. É isso aí. É diferente, velho. É diferenciadaço. Aí manda sequência a dois polícia. Porra, mas não é padrão. Aí na saída já dá duas balas na cabeça de dois polícia. Aí, ó. GG, velho. Tá emocionado, calma. Ué, ué, ué. Calma. Não é pra fazer diferente, cara? É. Acho que ninguém nunca fez desse jeito, tá ligado, velho? Não é, cara. Aí bem melhor do que o normal, que todo mundo casa igual. Deveria fazer de outro jeito ainda, velho. Qual? Sem roupa, porra. Com todo mundo olhando. Exatamente. Tá bem abusadinho, né? Não é. Sem roupa todo mundo olhando, tá ligado? Tá louco pra não casar. Melhor ficar solteiro. Imagina, cheio de flor e solteiro. Que coisa linda. Não, não, não. Eu poderia tirar umas fotos. Tá, hoje é 26. Uma data boa pra gente casar. Dia 26 de dezembro, né? Sim. Que tal no dia 26 de novembro? É o quê? Calma. Acalma o coração. Calma, calma. Quanto tempo que tem que ficar como um noivo? Uma semana. Uma semana? É o quê? Não sei. É ano? Eu não sei. Entende se tu vai me enrolar ou se tu vai casar comigo, né? Vou na igreja ver quantos convidados cabem. Uns 300. Não. Segurando que cidade vai. Não. Não. O meu tem que ser Clara Carvalho da Silva. Da Silva Brútil. Ah, e o meu? Você vai Carvalho Brútil. É. Pelotonhão da Silva Carvalho. É isso. Ai, que lindo. Não vou pensar. É meio estranho esse nome. É porque da Silva é lindo. Todo mundo tem, tá ligado? Sim. Eu tinha muito melhor pra te colocar. Hum. Não, deixa quieto. A banha que é sempre chiquei esse casal. Tá aqui no lugar certo, ó. Olha aí, ó. Isso é pecado. Eita. Tá, a gente tem que achar cartório. Verificar se o nome é assim mesmo. Uhum. Pensar na lista de convidados. Uhum. É... Padrinho e madrinha. Uhum. Padre. Uhum. Local da festa. Uhum. Bife da festa. Uhum. Garçom pra festa. Uhum. Ludmel. Lugar pra Ludmel. Não. Isso aí. Tem que ser o lugar certo. É um lugar diferenciado. Sim. Já vem o idoso. Olha o idoso. Até dirigindo moto parece um idoso velhote, velho. E aí, Bill. Grande Bill. Mano. Hum. O que que você tá falando desse jeito, velho? Falando como? O que que você tá fazendo num cemitério, irmão? Eu dormi aqui ontem. Mãozinha pra trás. Deixa eu ver. Eu dormi. Não tem nada aqui, não. Todas as... As evidências de que você fez alguma merda e das grandes, velho. Cemitério, mãozinha pra trás. Me cumprimentou com grande Bill, velho. Me chama de arrombada, de idoso, o tempo inteiro, velho. Ô, mano. Não falou nada no telefone. Só me mandou um aloque, velho. Pois é. Sobe aí, Zé. Começa a te explicar. Você acha que tem alguma coisa errada, caralho? Sobe aí. Vamos conversar, Zé. Eu acho que tá precisando conversar. É. Então tem um negócio pra te falar, caralho. Desabafa aí, mano. Desabafa. Tem um negócio pra te falar, tá ligado? Aconteceu uma coisa ontem, tá ligado? Ontem? É. Aconteceu um negocinho ontem aí, tá ligado? Eu tinha que te falar, né? Mano. Você perdeu a virgindade, mano? Ainda não, velho. Ah, não, mano. Caralho. Tá foda, mano. Mano, você tá numa fase da vida, Zé. É que você tá se envolvendo em muita merda, mano. Você vai morrer virgem, irmão. Então. Eu acho que agora, Bill. Você não tem que dar a tática do dedo, Zé, de mandar ela ficar quieta? Não. Não mandei a tática, não, Bill. Mano, sem condição. Vai, faz a barata. Você viu que eu fiz na sua frente, irmão? Eu fiz na sua frente, velho. Então, agora eu vou te contar um negócio que... Ah, manda avisão. Parada. Então, ontem aconteceu uma parada, tá ligado? Hã? Ela me pediu em casamento e eu aceitei. O que? Mas, Zé. O que? Vamos fazer o seguinte, mano. O quê? Vamos acelerar essa moto máxima que eu conseguiram abate de frente com a parede, Zé. Como eu? Ô, mano, que parada. A sua mira te pediu em casamento, Zé. Sim. Sim, ontem. Me fala que você respondeu o podcriser Me fala que você respondeu o podcriser Não, porque eu esqueci, caralho E o que você respondeu, mano? Eu respondi sim, né, porra Mano, você vai casar virgem, mano Que da hora, Zé Tá ligado? É igual antigamente, porra Igual da tua época, tá ligado, velho? Tua época não era assim? Mano, na moral, Zé Vamos lá, Zé Vamos lá, vamos continuar essa conversa aí Qual que é a minha época, mano? Não sou mais, não fica você, mano Não, é a época da sua mente Manda avisão, Zé E aí, Zé Explica melhor, mano Vai casar, ok É isso O local onde vai ser a festa Ela não faz nem ideia, irmão, ainda Mas eu já arrumei o local, velho Você vai me levar lá, Zé? Não, é que tá em construção Eu contratei 900 pedreiros Pra fazer isso muito rápido, tá ligado? 900 pedreiros Nem tem estudo, Zé, não, né? Quando você ver o local da festa Você vai entender, mano Tive que contratar 900 pedreiros, velho Ah, é? Mano, mas não tem como entrar aí, não Eles trancou a porta, pô Mas deu um jeito pra destrancar, né, viu? Mas é ladrão Não, pode falar que a gente é ladrão Não pra igreja, né? A gente é abençoado A gente é abençoado Consagrado A gente é consagrado Aí, ó Meu Deus, velho É, Bilson, aí, ó Vai ser aqui, carai Ô, mano Você vai casar, Zé, na moral, Zé? E tu é o padrinho Ai, cara E tu é o padrinho Tá vendo aí, ó Aí, vai falar que vai aceitar ou não? Meu Deus, mano Eu vou ser padrinho, Zé Carai, isso é mentira, mano Tu vai ser madrinho Mentira, Zé, bilisca, mano Bilisca aqui, mano Na moral, Zé Bilisca aí, mano Aí, ó Tá suave, Zé Tá suave, mano Só que você vai casar que eu deixei, Zé Vocês todos reunidos na casa de Deus Não, para, 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 para Não, eu não vou brincar com isso, não Vambora, vambora, vambora Eu não ia brincar com isso, não Não, lógico Eu sei, meu amor Você não é padre Ah, foi de crise Mano Que doideira essa igreja, véi Então, carai Você tem que ver o local da festa, viu Você não faz ideia o local da festa Vários comédia que me viu Eu me falhar na missão Doa 200 por hora Acionei o padrão Pois é, foi mal, Zé Mas a gente só para para a polícia que trabalha, tá ligado, Zé? Tadinho, né? Nem tá trabalhando, Grams Nem tá trabalhando, Zé Só na fuga Tadinho, tchá, tchá, espécie, tem que sair, Zé E o pézinho, e o pézinho, e o pézinho, Zé, que não deixa eu trampar, Zé. Nós já tá dando fuga, Zé? Muito tempo. Os caras não foram. E não vai pegar, mas ele não entendeu que eles não pegam. Olha lá, Zé, que coisa. Por que que eu arrucio aqui, Zé? Por que que eu enche o saco deles, Zé? Por que que eu começo a gritar com eles, Zé? Vai, vai, vai. Deixa eu gritar com eles, Zé? Vem tá aí, vai gritar. As coxas é lixo do caralho. Zé, eles vão ficar muito putos com vocês, Zé. Olha isso. Olha isso, Zé não vai tomar tiro, Zé. Os caras chatos, velho. Tava voando na pisa dentro do que eu pisava. De repente, eu vi um acobi. Acorda, bombom. Acorda, bombom. Foda, bombom. Oi. Idosa, tá dormindo em pé, idosa. Acorda, bombom. Que isso? Que louco. Bom, bom, bom. O que você tá precisando? Que que é isso? Que poeta, velho. Zumbindo? Que isso? Do nada, do nada. Desconta aí, desconta aí. Olha isso aí, grama. É isso, mod. Não, 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 não. Vou te falar um negócio. Nossa, eu vou ser zoado, velho. Então. Vai, grama, manda. Você tá diante de uma pessoa que está noiva. Tá o quê? Noiva. Olha isso. Olha isso. Moivo, virgem, pai. Aí. Ela tem a mão. Aí, moivo, 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 moivo. Briga, 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 briga. É que tem um troço aqui, ó, atrapalhando nós. Calma. O que que eu acho que você tá moivo, ser pai e ser virgem, mano? Só de presa. É um combo estranho do caralho, velho. Eu tô achando que você tá desesperado pra dar humor. Vixe, eu dei casamento, velho. Não, mas eu já tô pedindo não, foi ela que quisiu, caralho. O meu nó tentou de tudo, tá ligado? Ganhou dinheiro, futebol, fuma. Ela te pediu casamento? É, caralho. O meu nó fez de tudo, Zê. Jesus, o mundo tá perdido. Tem passando. Por que que ela falou isso, cara? Tem passando. Por que que ela falou isso que fez, Zê? Tem passando. Ih, caralho. Ô, Guilherme, passa esse dinheiro e de volta aí, você não foi ali, não. 15. 15. 15, você é da luta, caralho. 17, ele fez 17 esses dias. Misericórdia. Caralho. Toma bombarde pra mim. Bom, você não tem peso pra carregar, não. Bom, não vou pensar no seu caso, essa risadinha sua. Mas você não tem peso aí, meu bom. Eu deixei a minha bolsinha de dar babela lá, hein, cara. É isso, boa, boa aí, ó. Tá animando já. Hum, então tá bom, então você é a madrinha, tá bom? Pode ir, pai, tá aí, caralho. Eu vou te dar uma coisa arrumada. Ela vai te dar uma... Não vai chegar lá com um monte de taça de 1870 na sua época, não, caralho. Isso vale muito, tá? Cara, é um presente bom, cara. Isso vale muito. Calma, só quero ajuda em uma coisa só. Ah. Eu pensei de contratar 900 pedreiros pra construir o local da festa, tá ligado? É o quê? Dinheiro. É. 900 pedreiros aqui pra você tá louco? Na moral, pô, porque a parada é muito grande, tá ligado? E tem que ser rápido isso, velho. Ah, eu que perguntei. É bom. É bom. É. Aonde que vai ser, Alô de Mel? Pô, cara aí, eu quero saber, mas eu sei que... É, 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 por que você tá curioso, caralho? Eita, Rafael. Eu quero saber. Deixa eu falar com outra pessoa que você tá curiosa nisso aí, sabe? Deixa eu falar. Deixa eu falar. Às vezes é fácil. Eita, pô. Foi nesse papo aí que começou, você lembra, né? Eu lembro, eu lembro. Pois é, te ligou lá. Mas ainda bem que você parou de dar aquela cantada de mãe, né, velho? Pai. De motorista tarado. Bom dia. Ele viu... Tava lá a foto de uma menina mostrando a bunda lá, ele começou, bom dia. Pois é, é verdade. Eu lembro disso, hein? Eu lembro. Mas era massa, porra. Dava pra dar risada. Ele ia fazer o encontro com a menina que eu ameacei matar, nem foi mais. Aí dá bem, né, porra. Ah, você podia estar se casando com duas agora. Caralho. Aí você tem um ponto, né? Aí você tem um ponto, né? Aí você tem um ponto. Nós estamos falando... Tchau. 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 Tchau.